Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu estou aqui para fazermos aprimoramentos no CSGO.net. Irmãos, se você gosta desse conteúdo do Saulinha, aprimorando, abrindo caixas, deixa aquele like aqui no vídeo pra fortalecer, comenta alguma coisa e se inscreve no canal, por favor, isso ajuda muito. Eu tinha ganhado essa Bowie Marble Fade, depositei 100 dólares hoje à tarde, ganhei a Bowie Marble Fade. Aí, pá, não veio a Bowie, aí eu falei, mano, tinha a opção de eu trocar por outras skins, eu falei, mano, por que não, tá ligado? Eu dei um tiro da Bowie para a M9, foi um tiro mesmo, 32% que deu. Deu certo e eu peguei a M9, inclusive ela está aqui no meu inventory. Ela vale 3.300 reais, hoje 100 dólares virou 3.300 reais. Olha só aqui, ó, nas minhas propostas recebidas. Eu recebi a Bowie, ela veio, só que deu aquela bugada, tá ligado? Ou eu não prestei atenção mesmo, não aceitei. Ela voltou para o site, aí eu dei o all-in dela para a M9 e deu bom, e deu bom. Vamos ver como que é o nome da minha... Morte em cores, que isso? Irotsuki no Shi. Tá aqui o nome dela, é isso aí, Iroatsuki no Shi. Então, vamos lá, guys, eu vou depositar aqui no csv.net, vou tentar ganhar uma faquinha aqui, vou depositar para o cartão de crédito hoje. Você usando o cupom SORTE, você ganha 40% de bônus no seu depósito e ainda participa do sorteio mensal que nesse mês de fevereiro é simplesmente uma Alp Dragon Lore. Então serão 6 vencedores, um deles uma Alp Dragon Lore e os outros 5, 5 facas belíssimas. Então o clã já depositei aqui, ó, 100 dólares virou 140, porque o cupom SORTE jogou lá para cima, 40% de bônus naquele jeitão. Tem essa Classic Blue Steel, tem essa Gut Tiger Tooth. Mano, eu acho que eu vou na Shadow Gamma Dopplers. Mano, eu vou usar uma estratégia aqui, de cada clique aumentar um dólar, tá? Então o primeiro clique que eu vou dar aqui vai ser um de um ponto, não, eu já vou começar no dois. Vamos lá. Dois dólares, não virou a faca. Três dólares, também não virou a faca não. Quatro dólares, também não virou a faca não. Também não. O ideal é a gente conseguir essa faca antes de acabar o bônus, tá ligado? E aí a gente fica no lucro e ainda tem os 100 dólares que eu depositei livrezinho como. Disponível. Opa! Tá lá! É só pedir que ela vem! Vapo, vapo, vapo! Esqueça tudo! Shadow Daggers Gamma Doppler garantidíssima! Tá aqui, ó! Bom, agora vamos subir a meta pra 200 dólares. E agora eu vou numa Falcon Tiger Tooth. Vamos lá, dois dólares pra começar legal. Nossa, seria insano se a gente conseguisse ganhar mais uma facinha hoje, velho. Ih, caralho, não aumentei. Agora eu buguei minha estratégia, mano. Só pra gente fazer a estratégia bonitinha, né? Cinco dólares, bora. Não veio, a gente já aumenta pra... Não veio, a gente já aumenta pra 7 dólares. Não veio, aumenta pra 8 dólares. Não veio, 9 dólares. O negócio tá começando a ficar crítico agora, viu? Não veio, 10 dólares. Tá lá! Vamos! 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 Eu tô falando, irmão! Guys, depositei 100 dólares e já tô com 350 aqui pra sacar. Uma Shadow Daggers Gamma Doppler e uma Falcon Tiger Tooth. Guys, já peguei duas pra mim mesmo. Agora eu vou pegar uma faca pra vocês, mané. Ó, vai ser uma dessa daqui, ó. 79 dólares. Igual eu tô fazendo, aumentando de 1 em 1 dólar. Vamos, vamos, vamos liberar pra vocês aí uma faquinha também, mano. Bora, 2,50. 3, tá. Agora a gente já aumenta pra 4 dólar aqui. 4 dólares. Essa estratégia é boa, essa estratégia é boa. 6 dólares. Eu vou clicar e depois eu vou colocar 60, só pra vocês verem. Ai, não consegui bugar agora. Só que não deu certo. Deu errado, porque eu aumentei o saldo depois. Isso aí é só pra, né? Ficar no charminho. É, guys. 10 dólares. Acho que eu vou até depositar mais... Na moral, vou depositar mais 35 dólares só pra tentar pegar essa faca pra vocês. Vamos lá. Galera, 80 dólares? 80 dólares tá aqui. Então vai, clã. Deixa o like e comenta pra ganhar essa faca. Ih, eu acabei de ganhar. Não ganhei, não. Dá bala. Opa. Ganhei sim! Ganhei sim! Deixa o like, comenta aí. Se puder, se inscreve no canal aí pra fortalecer, tá? Vamos pegar essas skins tudo agora, irmão. Bora. Vamos pegar essas skins tudo. Que o Profit aqui hoje foi grotesco. Essas Shadow Daggers aqui, eu vou sortear pra vocês. Deixa o like no vídeo aí. E se você puder, se inscreve no canal aí pra fortalecer o Saulinho. Vamos lá, pegar todas aqui pra vocês. Putz, clã. Essa Shadow Daggers Gamma Doppler aqui não tá disponível. Eu queria pegar. Mano, tem uma de 286 e uma de 214. Mano, 46% de chance, fé. Vai. Tá lá. Safe do safe. Safe do safe. Vamos pegar aqui também, ó. Agora sim, todas as faquinhas já estão no jeito. Vamos lá, a Shadow que eu vou sortear pra vocês no vídeo de hoje, guys. Essa daqui, ó, 460 reais. E a outra faca que eu peguei pra mim, vale 1.100 reais. Aí, ó, fala dela. Factory New. Esqueça tudo. Seis novos itens no inventário. Meu Deus, que faca linda! Ela ainda veio StatTrek, mano. Aqui, a Tiger Tooth. A de vocês tá aqui também, ó. A de vocês. Essa daqui, mano, eu não tinha visto ela dentro do jogo ainda. Que absurdo! Essa foi a que eu peguei hoje mais cedo, velho. Que absurdo! Essa daqui foi a que eu peguei ontem. Essa daqui foi a que eu peguei anteontem. Vamos, vamos! Aqui a faquinha de vocês, meus lindos. Pra participar, é só curtir e comentar nesse vídeo. E se puder, se inscrever no canal. Chama. Lindíssima. Float 012. Maravilhosa essa faca, hein? Tá muito perfeita. Ela não tem quase nada de desgaste. Quase nada mesmo. Ela é minimal wear. Aqui, a Tiger Tooth naquele jeitão. Eu vou ver tanto ela quanto essa M9 lá dentro do jogo. Que agora eu fiquei curioso, mano. Que faca maravilhosa. Primeiramente, vamos dar uma olhada na M9. Meu Deus do céu! Eu não tinha visto ela dentro do jogo ainda. Eu peguei ela hoje de tarde no CSGO.net. Que absurdo! Ela tá muito maravilhosa. Sério mesmo. Comenta aí o que você achou dessa faca. E agora, a Shadow Daggers. Meu Deus do céu! Mano, esse pattern é o Phase 2. Muitas pessoas chamam esse pattern de Fake Emerald. Porque ela é a mais parecida com a Emerald. É um verde mais semelhante com o da Emerald. Mano, sem dúvida nenhuma, é uma das facas mais lindas que tem de Shadow Daggers, mano. E, guys, não deixem de participar dos sorteios aço dessa faquinha. Deixa o like no vídeo, comenta e se inscreve aí no canal, se possível. Então, guys, é com essa faquinha aqui na tela que eu me despeço de vocês. Um beijão do Saulo pra todos. E fui! Tamo junto, mês! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri